Bom dia, bom dia, bom dia família, gente nós estamos numa série de mensagens que é simplesmente incrível e que nós temos aprendido muito a partir da história do gigante Golias com o jovem Davi e nós temos aprendido a vencer os gigantes da nossa vida, o gigante Davi foi Golias, mas eu e você nós também temos muitos gigantes e nós mal começamos o ano, estamos na terceira semana e nós já temos enfrentado tantos gigantes, não é verdade? Eu não sei qual é o Golias que tem se apresentado na sua história, mas uma coisa eu sei é que todo gigante que vier lutar contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor vai te dar vitória e eu já quero começar essa mensagem de hoje liberando, vitória do Senhor sobre sua vida, quem recebe diga amém então nós aprendemos na virada do ano que nós precisamos nos posicionar diante da batalha nós aprendemos no primeiro domingo do ano, entenda o tempo de Deus, o cairóis de Deus diante do nosso cronos domingo passado vimos a importância de entrar no campo de batalha, porque enquanto você não entrar batalha nenhuma será travada e hoje então nós vamos para mais uma mensagem, a quarta mensagem dessa série cujo tema é, celebre os pequenos começos. Você pode repetir comigo? Celebre os pequenos começos. Muitas vezes nós sonhamos com algo grande, aleluia, e se é sonho tem que ser grande, mas a minha pergunta é, não existe nada grande que um dia não tenha começado pequeno. Com exceção de elefante que já nasce grande, todo o resto para começar é pequeno. E você precisa aprender a celebrar os pequenos começos, se você quer e deseja grandes vitórias. Porque enquanto nós não dermos passos assertivos, pequenos passos, nós jamais chegaremos no quadragésimo segundo quilômetro, que é o necessário para uma maratona. Então quando nós celebramos as pequenas vitórias, nós começamos a sentir o cheiro daquilo que será a concretização da realização do sonho. Quando Davi ouviu as ameaças, os insultos que Golias estava fazendo com o povo de Israel, a indignação apertou o seu peito e Davi sabia que algo precisava ser feito. Sua consciência do chamado, a sua coragem, fizeram com que ele começasse a perguntar aos homens à sua volta, o que é que o rei vai dar, para quem vencer esse gigante. Quando chegou aos ouvidos do rei, as perguntas que Davi estava fazendo, o rei então convoca Davi até a sua tenda, e Davi declara a sua convocação, a sua confiança, a sua intenção em pelejar contra o gigante. Mesmo Eliabe o criticando, nós aprendemos isso semana passada, mesmo o rei não acreditando, ainda assim Davi estava ali firme, para começar uma grande história. Esse episódio que nós vimos semana passada, como Davi enfrentou as críticas, os medos, diante dos grandes desafios, nos trouxe uma rica e poderosa lição, que nos leva hoje a mais um estágio para a conquista. Hoje nós vamos ver como os pequenos começos podem mudar a trajetória de uma história, e impactar uma geração. Então não despreze os pequenos começos, que vão gerar grandes vitórias na sua vida. O rio São Francisco começa em uma nascente, um pequeno olho d'água, e que se transforma em algo gigante. Sim, é apenas um óvulo, é apenas uma formação hebrionária, onde torna esse incrível ser humano, conquistador e grande vencedor. É uma pequena semente, que ao brotar e germinar, vai produzir muitos frutos. Hoje eu quero declarar, os pequenos começos, que já iniciaram na sua história, vão reverberar, e vão trazer grandes vitórias para você. Vamos orar por isso? Pai, essa é a tua palavra, e eu aqui estou como instrumento em tuas mãos. Então eu te peço humildemente, que as palavras que serão proferidas dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença, tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Vem Senhor, de forma poderosa, trazendo um são, para que as lições aqui compartilhadas, possam trazer impacto e transformação em cada coração. Eu já te louvo, eu te agradeço, e peço que o Senhor libere poções de vitória, nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Então como celebrar os pequenos começos? Primeiro lugar, aprendendo a relembrar, repita comigo, aprendendo a relembrar. Olha, você não tem amnésia, então para de ficar danando de doido, como se estivesse esquecendo o que aconteceu. Gente, nós precisamos ter recordações, que tragam paz. Quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Então vamos aprender a relembrar, a relembrar de onde nós saímos, e aonde nós já chegamos. Para de ficar reclamando, o que falta, começa a celebrar, o que já foi. Ah, mas ainda falta. Sim, mas o que já foi. Lembra-me quando compramos nosso primeiro apartamento, em apenas 360 parcelas. Minha casa, minha eterna vida, Jesus volta, a gente não ia terminar de pagar aquele apartamento nunca. Eu me lembro, recém casado com um lindo, a gente feliz da vida, comprou o apartamento. E quando a gente, segundo mês de casamento, e a gente pagando ali, ela disse, meu Deus do céu. Ainda faltam 358 parcelas. Eu disse, não amor, já pagamos duas, só faltam 358. Nós precisamos, sabe, relembrar as histórias que trazem paz. Mas aprenda a relembrar aquilo que um dia foi, e que te trouxe sentimentos de bênção. No contexto de Davi, que ele estava vivendo. Ele não ficou desmotivado diante dos desafios, das críticas, do próprio medo que estava sentindo. Pelo contrário, ele respondeu as perguntas do rei Saul, com suas experiências pessoais. Ele aprendeu a relembrar a sua história, e ele começou então a compartilhar a sua vida. Suas derrotas, vitórias, suas credenciais incríveis. Saiba disso. Tudo que você viveu até hoje, será o seu currículo para diante do gigante a vitória chegar na sua vida. Até as situações mais desafiadoras, mais difíceis. As lágrimas que um dia você derramou. São lágrimas que estão regando, um terreno fértil, que vai trazer muitos frutos de bênção para você. Então creia que essa história, ela vai ser uma introdução de um lindo desenvolvimento. De vitória, de conquista e de bênçãos na sua vida. Davi sabia o que era enfrentar a disparidade numa batalha com Deus. Ele sabia o que era confronto de oponentes. Mas como o bispo ele sabia? Se ele nunca tinha ido para uma batalha? Se ele nunca tinha participado de um exército? Se ele nunca tinha ido para um confronto bélico? Como é que Davi sabia? O próprio Davi conta. Vem comigo. 1 Samuel 17, verso 34. Davi disse ao rei. O teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Por favor gente, imagine o rei Saul. Aflito, agoniado do juízo. O gigante, todo dia desafiando. Ele não tinha com quem contar. E aí chega Davi e diz. Uepa, não contava com a minha astúcia? E ele vai e chega. E aí Saul olha e diz. Mas você é um menino, você é fracote. Você nunca lutou no exército. O que é que você é ferro e da vida? Aí ele diz. Ô seu rei. O teu servo aqui, ele toma conta das ovelhas do pai. Acho que o rei olhou. E disse. Sim meu filho, conte mais. Porque se eu era para ficar animado, eu não estou nem um pouco. Aí ele disse. Quando aparece um leão ou um urso. E leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele. Eu dou-lhe uma cacetada. Eu lasco o infeliz no quengo. Não, não é isso que diz não. Eu dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. E quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Mas não parece conversa de pescador. Para não dizer de mentiroso. Eu acho que o rei olhando assim, dizendo. Sim, me diga mais. Porque o que ele disse. Quando o leão vem e pega a ovelha, eu vou lá, dou-lhe uma lapada, tomo a ovelha. E se ele vir contra mim, eu pego ele pela juba. Eu estou imaginando a Davi pegando um leão pela juba. Eu não estou imaginando. E o rei com toda a sua experiência. O rei poderia dizer, que mentira da molesta dos cachorros. Ele não poderia dizer, ele poderia. Mas Davi, ele estava compartilhando sua história. Escuta isso que eu tenho para te dizer. Talvez para você. As pequenas coisas que você tem feito. Em comparação a outras grandiosas que você tem visto. Pode parecer algo simples. Mas Deus, ele vai pegar o que parece ser simples. E servirá de base para uma construção muito mais complexa e abençoada sobre você. Quando a gente vê essa história. A gente começa a pensar em situações que são insuperáveis. Eu, particularmente, um leão, um urso. Eu estou viajando o mês que vem. E estou indo passar uma semana de descanso. Em uma cabana. Lá no Tennessee. É um lugar que não pega internet. É uma cabana no meio de uma floresta. Só tem trilhas, cachoeira. E me disseram que tinha ursos. E eu me conto demais sobre isso. Porque em terça eu tenho para descansar. Aí tu me diz que tem urso. Não, mas não se preocupe. Porque existe três tipos de urso. Eu digo, me conto demais. Porque para mim tudo tem garra, tem boca e devora. Eu disse, não. O urso preto é um urso amigo. Ele não vai fazer nada. É só você se deitar no chão. E prestar reverência para ele. Eu digo, é nada, estrela. Eu só presto reverência ao senhor. E a minha mãe, quando ela está com o chinelo na mão. Mas não se preocupe. Se for o urso marrom. O senhor está lascado. Porque o senhor pode se deitar. Pode fazer o que quiser. Ele vai lhe quebrar no pau. Sabe por quê? Porque ele acha que o senhor quer pegar as suas crias. Eu disse, e tem outra cor de urso. Tem o branco. Aí eu disse, e o branco? O branco o senhor vai morrer. Eu digo, foi bom. Assim, uma aula muito especial para mim. Sobre ursos. Então, para mim, gente. Eu não consigo imaginar um urso. Um cachorro. Eu me pego de medo. Pequinez. Eu já tenho medo. Aqueles lá. De pequinez. Eu já morro de medo. Imagina o urso. Imagina o urso se aproximando de Davi. Agora, todo mundo sabe, não é? Acompanha comigo aqui, hein? O urso, ele anda com quatro patas, não é? Mas na hora de atacar, o urso fica com duas patas. Acompanha aqui. O urso com duas patas é grande, é gigante. Davi sabia o que era enfrentar gigante. Porque ele já tinha enfrentado ursos. Golias, todos os dias ficava. Não tem homem aqui. Cadê os homens? Eu sou invencível. Ele ficava bradando, urrando. Como se fosse um leão. Ei! Davi sabia o que era o rugido de um leão. Porque Davi enfrentava leão e pegava pela juba. Não importa quais os ursos e leões que estão se levantando contra você. Escuta o que eu tenho para te dizer. Deus está te preparando para os gigantes da tua vida. Através do leão. Através do urso. Através das dificuldades. Através das dívidas que você está enfrentando. Através dessa enfermidade que você está amargando. Deus está te forjando para grandes vitórias na sua vida. Então que venham os gigantes. Porque eu sei o que é altura. Eu sei o que é barulho. Eu sei o que é essa zoada. Ah queridos, muitas vezes a gente não tem dado a devida importância aos leões da nossa vida. Mas o fato é que esses leões. E eu não sei quais são os que estão te arrudeando. Eles estão simplesmente te preparando. Eles estão enriquecendo. O teu currículo de história, de caráter, de vida. Para você poder enfrentar e vencer. Davi escolheu viver com seus olhos nas vitórias do passado. E isso lhe deu coragem necessária para crer. Que ele poderia vencer. Então como celebrar os pequenos começos? Aprendendo a relembrar. Segundo lugar. Busque a recompensa. Você pode pedir isso comigo? Busque a recompensa. Ah. Quanto maior o gigante, maior é a recompensa. É a lei da oferta da procura. Ah. A oferta era grande. Procura. A oferta era grande, mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então. Então Davi pensou. Rapaz. Rapaz. Está aí um investimento lucrativo. E deixa eu te dizer uma coisa. Não tem nada negativo nisso não. Você aproveitar a situação. Para de forma criativa e inteligente. Você empreender. Os maiores gigantes produzem as maiores recompensas. Se você é um matador de gigantes. É o nosso destino nos depararmos com gigantes. Os destruirmos por amor à glória de Deus. E para expandirmos o seu reino. Então os gigantes, eles não são meros impedimentos. Obstáculos na nossa vida. Muitas vezes, escute isso. Os gigantes são oportunidades de promoção. De vitória. Aonde você através do gigante. Você vai galgar. E você vai subir. E você vai crescer. E você verá o resultado abençoado. Graças àquele gigante. Certa vez eu ouvi um pastor. Que tem mais de um milhão de seguidores. E certa vez, uma pessoa. Nas redes sociais. Acabou fazendo uma acusação para ele. E ele. Na hora, de forma tempestiva. Ele foi responder a essa pessoa. Na sua própria mídia social. Só que essa pessoa que o havia. Denunciado. O inquirido diante daquela situação. Era uma pessoa que tinha. Centenas de seguidores. Só que porque. Aquele pastor. Se rebaixou ao nível do menor. O menor ganhou repercussão. E rapidamente. Ganhou proporções homéricas. E muitos seguidores. Você precisa entender. Que dependendo da situação. Em que você está. As pessoas. Elas estão olhando para você. Porque quanto mais alto você fica. Mais visível você fica. E você precisa entender. Que tem que se rebaixar. Só se for por uma palavra de comando. Da parte do Senhor. Para lavar os pés. Como Jesus um dia fez. Mas não vai inventar. De se rebaixar. Para poder fazer. Algo com alguém. Que você sabe. Que isso não vai agregar. A valor nenhum. A tua história. E a tudo que você tem construído. Nós precisamos entender. Que diante de determinadas situações. E quando você. Estiver diante dos gigantes. Da sua vida. Não seja. Um pessimista. Que fica logo pensando. Na derrota. Eu não vou conseguir. Não. Pense no que você vai ganhar. Com essa vitória. Diante dos gigantes. Veja o que foi que Davi fez. Davi perguntou aos soldados. Que estavam lá. Ao seu lado. 1 Samuel 17, 26. O que receberá. O homem. Que matar esse filisteu. E salvar a honra. De Israel. Davi pensou assim. Não tem ninguém. Como não tem ninguém. Eu sou a única opção. Como eu sou a única opção. Para eu ir. Pergunta que não quer calar. O que. Diogo ia ganhar. O que é que eu vou ganhar com isso? Eu sei que pode parecer meio capitalista isso. Eu sei que pode parecer meio egoísta. Não sei. Pode parecer uma certa cobiça. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que você precisa começar a rever a sua ótica. Em relação ao ganho. Em relação ao dinheiro. A Bíblia ela diz assim ó. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Mas é o amor ao dinheiro. Pegou essa chave? Então. Dinheiro não é problema. Dinheiro passa a ser um problema. Como qualquer outra coisa passa a ser. Quando você o ama acima do Senhor. Não é só dinheiro não. É qualquer coisa. Então. Dinheiro. Pode ser. Parte da solução. Para algumas crises. Que você está enfrentando. Agora. Você ama tanto dinheiro. Que o dinheiro deixou de ser uma solução. E passou a ser. Um agente de destruição. É por isso que existe uma potestade. Na área das finanças. Que é mamon. Que ele alimenta. Sabe? O egoísmo. A ganância. A cobiça. A avareza. Do ter. Ter. E querer ter. Cada vez mais. Davi sabia. Que uma vitória. Dessa envergadura. Viria com uma recompensa. Igualmente grande. Então. Pense como Davi. Ele deve ter sido criticado. Com essa pergunta. Mas Davi. Ele estava. Acostumado. Com as críticas. Davi. Já estava acostumado. A lidar com o diferencial. Nesse caso. Ele poderia. Receber tantas recompensas. Ou deixa eu te dizer uma coisa. Quando você. Se move. Por causa. Daquilo que você recebe. Você verá. A cada dia. Que aquilo que você recebe. Não é suficiente. Para te fazer. Continuar se movendo. Mas quando você se move. Por amor. Aquele. Que te criou. E te deu um propósito. O que você vai receber. É apenas consequência. Do teu propósito de vida. Você não pode. Viver uma vida. De acordo. Com aquilo. Que você vai receber. Mas quando você. Tiver um sentido. Para viver. O que você recebe. Será sempre mais. Do que é suficiente. Para a sua história. Eu estava compartilhando. Recentemente. Há poucos dias atrás. Eu estava conversando. Com uma pessoa. É um milionário. E ele me pegou. Na sua. Linda Mercedes. E nós estávamos. Indo visitar. Uma determinada pessoa. E aquele. Não era um carro. Na verdade. Era uma espaçonave. Ela. Ela não andava. Eu acho que ela nem pisava no chão. Porque parecia que eu estava flutuando. Que não é um carro. Que não é uma espaçonave. Dentro do carro assim. Tinha luz. Tinha bancada de cor. Tinha tanto botão. Tinha tanta coisa. Um ar-condicionado. Um banco. Daqui a pouco. Um negócio geladinho. Assim. Nos países baixos. Aqui. Olha que negócio gostoso. Gente. E daqui a pouco. Chiapso. Na cadeira. Nas minhas costas. Os negócios. Para cima e para baixo. Digo. O sangue do cordeiro. Gente. Que isso. Eu estou. Numa massagem móvel. Que coisa incrível. Aí ele disse. Ah. O senhor gostou. É interessante. Ele disse. Olha o que é que o banco vai fazer agora. Aí o banco assim. Me abraçou. Assim. Por trás. E rapaz. Que isso. Vai que eu gosto. Esse negócio. É um carro que lhe abraça. Realmente. Tem um diferencial. E a gente estava conversando. Dizemos. Que carro incrível. Ele foi. Diz. Então. O senhor precisa saber. Que ele é super acessível. Eu digo. Aham. Tudo bem. Foi uma informação assim. Que eu vou usar no sermão. Aí ele disse. Não. O que eu estou dizendo. Bisco. É que o senhor pode ter um. Eu agradeço. De coração. O carinho. Mas não. Não quero não. Mas o senhor não quer saber. Não. Não quero não. Não quero não. De jeito nenhum. Estou tão feliz contigo. Mas tão feliz. Tão feliz. Mas quando o senhor quiser. Assim. Ter uma experiência dessa. Eu te chamo. E dou uma voltinha no teu. Mas não quero não. Lá na barbearia. Que eu corto o cabelo. Tem também. Essa bicha aí. Que abraça. E tal. E ainda tem uma lavadinha na cabeça. Mas na verdade. O que eu estava conversando com ele. É tipo assim. É que ele tem um mundo. A vida dele. Os seus empreendimentos. E etc. Mas ele já está tão acostumado. Com aquele mundo. Que ele acha que tipo assim. Todo mundo tem que entrar nesse mundo também. Eu não acho que ele tem que entrar no meu mundo não. Mas já que ele estava me convidando por dele. Eu quis apresentar o meu mundo para ele. E eu fui disso para ele. Olha. Com muito amor. Queria só dar um testemunho para você. Ele me conte. Me conte. Eu gosto muito de histórias de sucesso. Eu digo. Põe aí. Vai uma. Eu não tenho carro. O senhor não tem? Não. Não tenho. E aquele smurf que o senhor anda? Azul. Eu digo. Ah. Você sabe até o carro que eu uso. Eu uso. Eu não tenho. Eu uso. É da diocese. Sim. Mas qual é a história do senhor vai me contar? Então. Eu estou contando. Eu não tenho casa. Mas como o senhor não tem casa? Mora onde? Se tem aluguel. Mas como assim? O senhor não tem uma casa? Não. Ah. O que? O senhor? Não tem. Você é moco? Não tem. E o senhor tem que dizer mais? Sou feliz da vida. Sabe por quê? Porque a maioria das tuas preocupações. Eu não tenho. Porque eu decidi viver assim. Agora eu tenho respeito. Deus te abençoe. Agora eu decidi viver o estilo de vida assim. Mais simples. Então sim. Eu tenho três sapatos. Um tênis. Sim. Eu tenho quatro calças. E algumas camisas. Sim. Eu sou abundante. E cueca. Eu tenho várias. Mas eu decidi viver uma vida assim. E ó. Deixa eu te dizer. Eu sou feliz por isso. Então. Para de querer. Sabe? Empurrar em mim um conceito. Que para mim. Quanto mais Deus me der. Mais feliz eu serei. Sabe por quê? Porque eu vou poder servir. E dar para o reino. Para mim. Esse é o propósito de vida. Então. Quando Davi perguntou. O que é que vai ganhar. Quem lutar contra o estigante. Não é porque Davi queria ter mais uma Mercedes. Que ele nem tinha. É porque Davi estava pensando. Como eu posso chegar no meu destino profético. Lembre-se. Davi havia sido ungido o rei. E a pergunta dele é. Se eu vencendo esse gigante. O que é que eu vou ganhar? Eu vou conseguir ser o rei. A qual Deus me chamou para ser? É sobre isso. Qualquer tipo de investimento. De conquista. De caos. De batalha. De gigante. Você vai enfrentar. Você precisa se perguntar. O que eu vou ganhar com isso? Vai me levar. Aonde Deus planejou. Para que eu chegasse. E no caso de Davi. 1 Samuel 17, 25. O rei dará grandes riquezas. A quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel. E a família do seu pai. Oh glória. Dinheiro. A filha. Que foi o que mandou Davi. Foi a filha dele. Não vai pagar imposto. Meu Deus. E. Diante dos gigantes da sua vida. Sempre se pergunte assim. Quais são as recompensas que eu ganharei? Quais são as experiências que eu vou adquirir? Sempre haverá recompensas. Diante das lutas na sua história. Muitas pessoas vivem esse falso conceito. De que ser pobre é mais espiritual. É piedoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Não. Ser pobre não é mais espiritual. Do que ser abastado. Seja qual for a sua situação econômica. O segredo está em você se satisfazer no Senhor. E entender que Ele tem tudo o que é necessário para você. Existe um estigma de que tem muito dinheiro. É pecaminoso. Não. Tem pessoas que tem muito dinheiro. E são muito abençoadas. Porque inclusive usam esses recursos. Para o próprio reino. Nós não podemos julgar as pessoas porque elas têm ou porque elas não têm. Mas o que fazem com o que têm. Ou como vivem por não ter. Porque tem pessoas que não têm. Mas ostentam. Come cuscuz e arrota caviar. Tem gente que não tem. E se coloca na situação de coitadismo. Para poder se aproveitar de quem tem. E tem pessoas que têm. E querem muitas vezes extorquir. Manipular, pisar, humilhar. Aquele que não tem. Então a grande questão não é ter ou não ter. Mas o que você faz diante da situação em que você está vivendo. Se você estiver em dúvidas sobre as recompensas. Pergunte ao Senhor. Deus essa luta que eu vou travar. Trará recompensas que vai me levar para o meu destino profético. Não deixe as ofertas tentadoras te distrair do seu destino. Às vezes as rotas elas podem parecer mais rápidas. E até mais próximas. Mas analise se essa é a rota que o céu traçou para você. Aprenda a relembrar. Busque recompensa. Terceiro e último lugar. Assuma riscos. Uma das maiores chaves que nos posiciona. A assumir o risco é recusar aceitar o conselho de um pessimista. A fé é otimista. Ela crê no impossível. Você precisa crer que tudo é possível. Você tem que acreditar nisso. Quando sabemos que nós somos chamados para lutar contra gigantes. A possibilidade da vitória deve ser o nosso foco. E não a possibilidade da derrota. Saúl, os seus soldados. Estavam aterrorizados com Golias. Tudo que viam eram dificuldades. Como é que a gente vai conseguir? Ele é invencível. Ele é grande. Ele já derrotou muitas pessoas. Quando Davi sugeriu que poderia pelejar contra Golias. Saúl deu aquela clássica e pessimista resposta. Saúl disse. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Você verá pessoas dizendo que você não pode. Que você não consegue. Que você não tem. Que você não vai chegar. Que você não vai passar. Que você nunca vai conseguir. Quanto mais as pessoas disserem isso. Sinta-se abençoado. Porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. São as árvores que tem fruto. Que as pessoas jogam pedra. Porque querem pegar o fruto. Quanto mais falam de você. Isso mostra o quanto Deus tem te abençoado. Quanto mais pedradas jogarem contra você. Lembre-se. É porque os frutos eles estão vindo à tona. E as pessoas estão vendo. E é por isso que elas estão te atacando. Atacaram Davi. Com um golpe muito forte. Mas Davi diferentemente daqueles pessimistas medrosos. Covardes que não foram para a batalha. Davi deve ter pensado. O bicho é grande demais para eu errar uma pedrada. Davi deve ter pensado. Com um quembo daquele tamanho. Pense num alvo abençoado. Davi passava o dia todinho tomando conta de ovelha. Davi não tinha celular. Davi não tinha Instagram. Davi não tinha WhatsApp. Davi não tinha Netflix. Davi era o dia todinho naquele deserto. Olhando um bocado de ovelha. O que vocês acham que Davi fazia gente? Davi ia brincar de tiro ao alvo. Davi botava a ratinha de Red Bull. E Davi ficava o dia todinho. O dia todo. No deserto. Quando todos pensavam que ele estava sendo esquecido. Quando todos pensavam que ele estava sendo rejeitado. Era no deserto que ele estava sendo treinado. Quando você achar que você não consegue. E que a situação está muito difícil. Deus está te preparando. Porque o gigante vai vir. E com esse deserto forjado pelo Senhor. Você vai vencer. Aleluia. Para a gente encerrar essa mensagem. Eu quero só fazer menção a mais uma fala. De Davi. Quando ele está diante daquele grande desafio. Davi disse. O teu servo. Ele pode matar um leão. E um urso. Olha as palavras de Davi. Esse filisteu incircunciso. Será como um leão. Que não para de rugir. Será como um urso. Cuja altura. Não consegue me abedrontar. Pois ele. Desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras. Do leão. E das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. O Senhor. Seja qual for o incircunciso. Que se levante contra você. O Senhor. Ele pelejará por você. É o Senhor. Quem entrará nesse campo de batalha. É o Senhor. Quem entrará para você. Essa vitória. Então não despreze hoje. Esse começo de uma nova história. Não despreze hoje. A decisão que você vai tomar. O passo que você vai dar. O romper em fé. Que você vai desfrutar. Aqui nesse lugar. Assuma o risco. O Senhor fez com Davi. Diante do leão. Diante do urso. Ele vai fazer diante de você também. Porque esse é o nosso Deus. O Senhor dos Exércitos. O Deus de vitória. Se faz sentido essa palavra para você. Fique em pé do seu lugar. Porque eu quero orar por você.